Por isso que tomar a aqua é sempre refrescante Vou tomar tudinho Hummm Como refresca Olha só que belezinhas E aquela primeira da esquerda Nossa Então ele é? É, ah é Meu Deus, cadê suas pernas meu jovem? Aqui nós vemos apenas dois pervertidos se olhando Sim meu amigo Você mesmo Eu pensando que estou tomando leite na mamadeira A enfermeira Ou será que não? Eu quando criança fingindo estar triste Ah, essa vai ser a minha melhor ficarizinha E eu agora tentando ser feliz Pois é, o mundo dá muitas voltas E que voltas Imagina só, você acaba de parar em um isekai Escolha uma dessas pessoas para lhe acompanhar na sua nova aventura Eu particularmente escolheria o tapioca Digo, Tomioka Mas e você Otaku? Qual desses personagens aqui você escolheria? Comenta aqui embaixo Vamos ver o personagem mais escolhido pela galera Salve, salve Otakus de Cultura Vim na voz narrando o compilário de melhores memes de Konosuba Para alegrar o seu dia Então lembre-se Se quiser ver mais memes de Konosuba no canal Deixe o seu like Que é pra mim saber que você gosta dos memes de Konosuba E só os inscritos no canal não serão explodidos pelo amigo mim Com o Explosion Então se tu quiser continuar vendo os vídeos do canal E seus animes favoritos Você precisa se inscrever no canal agora mesmo Antes que seja explodido Eu sou a mais inútil do meu anime Sou a mando no protagonista do meu anime Sou a mais irritante do meu anime Sou a que mais bebe no meu anime Então quer dizer que é preciso quatro de vocês Pra fazer uma de mim? Vocês são fracas E falta tudo o que vocês tem em conjunto Nossa, que mesa grande Pera Isso não é uma mesa Presidiário derruba o sabonete Ele depois de ter agachado para pegar Isso é ruim Vão me comer Se fosse eu Eu preferia ficar com a bunda suja Não com ela obstruída Nunca deixe seu pé pra fora da cama Senão o Kazuma pode comer ele Ele vai comer o meu pé Tô só esperando em Kazuma As duas reações possíveis Quando o papel higiênico rasga bem em cima do buraco Um pouco de explosões Tá, mais um pouco de explosões Fogo explosivo Epa Quebrou o ingrediente das mais explosões E assim nasceu Megumin A rainha das explosões O boss quando eu curo dez vezes Eu quando o boss cura uma vez Tá de sacanagem meu parceiro Tu tá de sacanagem Eita porra Meninas com magia A magia funcionou? Sim, agora ele está loucamente apaixonada por mim Meninos com magia Explosion Garotas, vocês precisam realmente usar as magias direito É só explodir tudo Vocês vão ver como é que é divertido Decidi assistir Konosuba depois de ver alguns memes A expectativa A realidade A realidade tende a ser melhor do que a expectativa Ou talvez pro Kazuma não Aqua Não Darkness Não Extreme Explosion Professora Do que você está rindo? Eu Nada Kronosuba Espera, será que o Google está em complô com Konosuba? Porque pensa só Cada personagem principal tem a sua cor estampada no Google O que significa que... Meu Deus Konosuba está... Travesseiro da Darkness para abraçar? Não Saco de pancadas da Darkness para socar? Com certeza O que você faz se o Kazuma roubar a sua calcinha? Vou usar a minha explosão para acabar com a raça dele E eu vou odiar ele com certeza Kazuma não pode roubar a sua calcinha se você não usar uma Isso que eu chamo de... Reverse Stones Ou burrice mesmo Finalmente, depois de muito tempo Achamos um figurante de cultura Se as mulheres podem, por que nós não? O cara Eu prezo pela igualdade de gênero Com certeza amigo, você tem o meu respeito a partir de hoje Alemanha Se eu pudesse trocar você por um poder especial Eu já teria trocado há muito tempo Bom, Itália Pra que agredir? Não tem necessidade isso Na obra de Naruto Homens são úteis e mulheres são inúteis Na obra de Fullmetal Alchemist Homens e mulheres são igualmente úteis Na obra de Konosuba Homens e mulheres são igualmente inúteis Sim, bem-vindos a Konosuba Quando você está no level 2396 E usa seu ataque mais forte no monstro level 1 Ladrão invadindo a minha casa Eu às 3h45 da manhã Mexendo na geladeira Opa, você aceita alguma coisa? Vai um pãozinho aí meu bom Vontade de cuidar Vontade de dar uns tapas Perfeitamente equilibrado Como tudo deve ser Estão vendo meus queridos amigos? O perfeito equilíbrio Novo projeto de Konosuba é anunciado Konosuba fans Finalmente Paz interior Não existe a paz interior aqui Se existir, existe por um breve segundo Porque é sério Você fica com muita ansiedade Pra que o anime logo seja lançado novamente Meu amigo Você tem o nosso respeito Isso sim Que é igualdade de gêneros Calma, calma Otaku Como você vai ter o seu arendigo Como você vai ter o seu time de wife Igual o Kazuma Se você fica com essa coluna toda torta Ajeita essa coluna E só avisando Se quiser ver mais memes de Konosuba no canal Deixe o seu like Que é pra mim saber que você gosta dos memes de Konosuba E só os inscritos no canal Não serão explodidos Pelo amigo mim Com o Explosion Então se tu quiser continuar vendo os vídeos do canal E seus animes favoritos Você precisa se inscrever no canal agora mesmo Antes que seja explodido Imagem da bomba lançada sobre Hiroshima Em 6 de agosto de 1945 É meu amigo Ele viu essa sua risadinha aí Sem utilidade Sem vergonha Sem amigos Sem calcinha Sem peitos Sem falhas Sim meus amigos Ela é perfeita As pessoas não podem usar você se você for um inútil Isso que eu chamo de sabedoria desbalanceada Inutilidade mesmo Discorde agora Discorde antes Ainda bem que as coisas mudam meus amigos Ainda bem Só não tem a terceira temporada de Konosuba Porque o ator do Kazuma Tá em outro papel agora E é um papel que digamos que Eu também aceitaria Irrecusável né Se é que vocês me entendem Eu gosto de caçar goblins Garotas de anime apontando para si mesmas São tão fofas Com certeza Muito fofa Nem parece uma Psicopata Wi-Fi Cai uma barrinha Qualidade do vídeo do YouTube Sabe o pior O pior é que isso é muita verdade Empresas quando o mês do orgulho LGBT começa Empresas quando o mês do orgulho LGBT termina Que nojo Oi Kazuma Ah não menor O pai do amigo Mi É o Jotaro moleque Estou lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Eu por fora Eu no meu fone de ouvido Pra mim é uma música de qualidade Mas pros outros É uma música de qualidade duvidosa Ou Eu seria de qualidade duvidosa Hello amigo Mi De Konosuba Olá Zero Two De Darling Fusão Perfeição não existe Exceto a fusão entre elas Se a amigo Mi fosse um carro Provavelmente ela seria esse Que coisa mais fofa É um belo encontro Pera Que que é isso aqui nas janelas Ah seus moleque safado Tá eu faria o mesmo Eu sei que você também Soco divino Isso é pra você parar de falar que sola Caraca Até que a Akon é tão inútil como eu pensava Melhor cosplay de Megumi passando na sua tela Se esse não for o melhor cosplay Me desculpe Eu não sei qual é Como é Como eu vejo Se Genshin Impact Fizesse um crossover Com Konosuba Com absolutamente certeza Genshin Impact Seria o melhor jogo de anime Ou melhor O melhor jogo Que se parece com anime Eu me arrumo pra sair de casa Minha mãe Leva um guarda-chuva E um casaco Porque vai esfriar Eu Mas mãe Tá 40 graus lá fora E não tá nem previsto Pra chover Eu voltando Pra casa Porque caiu Um dilúvio Do nada Ouçam a mãe de vocês Quando ela fala Que é pra levar guarda-chuva Levem guarda-chuva Minha classe é invocada Para outro mundo Por engano Eu Hehe Bora revir um isekai Meu amigo otaku A professora Os meninos As meninas A primeira vítima Do meu harem O mago real O rei FDP Que vai nos trair E aqui vemos O inicio De uma bela Aventura Quarteto de isekai Mega crossover Entre Konosuba ReZero Yojo Senki E Overlord Essa pequena parte Da minha vida Chama-se Felicidade Estou ansioso Família Eu estou muito ansioso É sério Como a aqua Pode ser tão inútil Alguém me explica Porque eu não consigo entender Resumo da segunda guerra mundial Rio Tinho Alemanha Estados Unidos Inglaterra Eu não sei que bandeira é essa É por isso que eu sou a favor De Konosuba ser passada Pelos professores na escola Fala sério Eu aprendi muito Sobre a segunda guerra Agora com esse meme Obrigado Konosuba Personagem de Konosuba Explicado por armas Padrão e confiável Poderoso Mas só pode tirar uma vez Alta defesa Pouca capacidade ofensiva Vulgo Nenhuma Te machuca mais do que os oponentes Isso que eu chamo de kit perfeito para um time A fan art No que eles se basearam Isso que eu chamo de criatividade Fala sério Água quente Eles tão deixando a gente sonhar Eu e os meus amigos Nos perguntando Se as demi-humanas Virão algum dia Elon Musk Amigos A sua espera acabou Konosuba E as parafalias Que você acaba adquirindo Necrofilia Sadomasoquismo Pirofilia Aquafilia Não sei porquê Mas estou com uma vontade De beber uma água Eu sou inútil I Inútil I Inútil 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 Sim É isso mesmo A aqua é inútil Não tem sigla É isso mesmo Ela é inútil 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri